Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha A novinha senta a pompa, vai novinha Olha a jogada que ela tem, vai mano, voltei Todo mundo sabe disso, vai novinha A pegada que ela tem, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha A novinha senta a pompa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, vai novinha Vai novinha, vai novinha Movimentando, movimentando, movimentando Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Vai mano, volta aí Todo mundo sabe disso A novinha A pegada que ela tem Só a novinha já mandei Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Vai novinha, 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 vai novinha Movimentando, movimentando, movimentando Vadovinha 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 Vadovinha